Voar, de Amanda Gomes. Deve ser a sensação mais incrível do mundo. Se eu pudesse voar, iria o mais alto que as minhas asas pudessem me levar. Que maravilha deve ser voar. Se eu, ao menos, fosse um pássaro. Ah, como seria ser um e pelo céu viajar. Assovio feliz, pensando em como seria maravilhoso se eu fosse um pássaro. Checam minha gaiola e sorrim fascinados com a beleza do meu canto. Oh, ele parece tão feliz hoje. E eu sigo cantando, pois não sei voar.